Hoje estamos em Ponte de Lima, uma das vilas mais antigas de Portugal, aqui no Norte. E o Nuno vai nos assessorar e nos contar um pouco, juntamente com esta gente de Ponte de Lima, tudo sobre o turismo, o destaque, como é viver em Ponte de Lima. Nuno, desde já o nosso muito obrigado por você receber a nossa equipe junto com seus colegas e já num dia de feira, que é uma feira que tem quase um quilômetro e meio. Sim, antes de mais, sejam bem-vindos a Ponte de Lima. Sim, isto é uma feira muito grande, que vai lá do fundo, quase desde a outra ponte e passa para o lado lá desta ponte. E é uma das feiras também mais antigas de Portugal, sim. Vocês poderão ver em algumas imagens que esta feira a população, não só de Ponte de Lima, distribuída em várias freguesias, como outras vilas, vem cá. E sempre no ritmo de muita alegria, de muita conversa, você vai ver aqui senhores batendo papo e a gastronomia sempre muito presente. Vamos visitar um pouco, começando muitíssimo bem a nossa vinda a Ponte de Lima nesta feira. Afinal, assim é Portugal, em Ponte de Lima. Muito obrigado. Muito obrigada, companheira. Muito obrigado. O Nuno, a variedade é enorme, nós estamos andando, 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 nunca acaba e sempre com produtos, a gente percebe produtos de qualidade. Sim, é verdade, muitos deles fabricados em Portugal e a variedade é muito grande. Encontramos desde tudo, desde frutas, legumes, a roupa, produtos para a casa, produtos para trabalhar o campo. Pronto, daí ter muita gente também, porque a oferta é muito grande e diversificada. Nuno, aqui... Muito bacalhau, até azeite. Aqui é terra do azeite? Sim, sim, também se produz azeite em Ponte de Lima, não somos dos maiores produtores, mas também há azeite em Ponte de Lima e temos alguns produtores que fazem apenas para consumo próprio, mas pronto, o bacalhau está presente também e o azeite, com o bacalhau tem que estar presente o azeite, com certeza. 5 euros, 5 litros, é aquilo que eu estou vendo mesmo ou estou... Sim, 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 é mesmo aquilo, o azeite aqui é bom, é de qualidade e o preço é acessível. Quanto seria, se eu quisesse levar para o Brasil, esse amarrado aqui? 2,5 euros, 2,5 euros. 2,5 euros, dá para fazer quantas panelas? Depende da panela. Para 4 pessoas. Para 4 pessoas? Ai, dá para muito. E a senhora vem vender aqui os produtos que a senhora planta e colhe e também a senhora não aproveita essa feira para a senhora comprar outras coisas? Também aproveito, o carro não faz falta, eu também lembro. Então é sempre também uma troca. É, uma troca, trocamos uma coisa para outra. A senhora é uma simpatia, tá bom? Um abraço, Anemília. Tá, obrigada. Eita, o que é que tá vendo aqui? O que é que tá vendo aqui? É briga? Briga? É briga? Ah, são sapatilhas, tênis. Olha, devem ser baratos porque tá cheio, né? E devem ser bons. Quanto é? 5 euros? Olha lá, 5 euros, até eu vou levar um. 5 euros, é isso mesmo? É 5 euros mesmo. Nossa senhora, até eu vou parar a gravação e vou parar. Nossa, só aqui em Ponte de Lima. Eu não, olha a fila. Olha. Quantas vezes a gente consegue usar? Olha ali que bonito, olha. 5 euros, vem 5, 25, 25 reais. Hein, Jesus. Olha só. Não tem pro meu número, não. 42, tem, senhora? Não. Ih, é castanho. Tem de tudo, rapaz. Essa feira realmente é espetacular. Só em Ponte de Lima. Olha aí. Eu nunca vi coisa igual. Não tem 42 ainda pra mim? Não. 42, tem? Olha só. Esse aqui pro gaúcho. Olha aqui, gaúcho. Olha aqui. Olha lá. Olha aí, gaúcho. Olha aí. Brincando, brincando. 44 aí. Olha aí. É o número. Aí, rapaz. Só falta o outro pé. Pra achar agora, pra achar, vai ser difícil. Agora estamos passando pra outra parte da feira e nós nos deparamos aqui em um jardim interessante. Sim, é um jardim muito bonito e muito bem tratado, como todos os jardins em Ponte Lima, e que faz referência à água, o H2O, o símbolo químico. E agora vamos passar por baixo da ponte medieval, que é uma ponte do século XIV e que está no seguimento da ponte romana, que está já mais do outro lado, que tem 2 mil anos. Nós podemos reparar, Nuno, que a vila está toda pronta, não é, pra receber a maior ou se não uma das maiores festas, romarias de Portugal. Sim, vai começar na próxima quarta-feira, as feiras novas de Ponte Lima, que é uma das maiores festas portuguesas, que atrai muitos milhares de pessoas e que há tudo, desde folclore, concertinas, gastronomia, muita festa, muita diversão. Nuno, que mercearia fantástica aqui, que nos remete muito ao passado. É verdade, é verdade. Temos aqui o Sr. Sersqueira, que é o dono da mercearia e que nos pode dizer algumas coisas mais. Viva, tudo bem? Bom dia. Eu estou, assim, vivenciando o momento do passado dos meus avós, né, que nasceram aqui, bem próximos à monção, minha mãe de Amarante. Eu, quando era pequeno, eles me traziam de férias do Brasil a Portugal e, antigamente, eles só iam fazer as compras nessas mercearias. É mais ou menos isso que nós estamos vendo aqui? Exatamente. Isto aqui é uma mercearia, é uma mercearia que tem o nome de mercearia tradicional. É fundada em 1956, mantém as características, como vocês acabam de ver, numa feira quinzenal as pessoas vinham abastecer-se para 15 dias, porque nós ainda temos essa tradição e tentamos satisfazer as pessoas com os produtos que elas precisam e estar aqui ao nível das exigências do mercado. Se você seguir o caminho de muitos patrícios seus que foram para o Brasil, que começaram assim, comerciarias, eu, daqui a uns anos, vou entrevistar um dono de uma rede de supermercados. Nunca se sabe, o dia de amanhã é sempre uma incógnita, nunca sabemos como é que vai ser o dia de amanhã. Mas o importante é que nós mantenhamos sempre aqui uma linha de conduta que mantenhamos as nossas raízes. Portanto, nós mantemos aqui uma tradição que temos o melhor bacalhau, portanto, já vem de trás, já vem de há muitos anos. Os produtos que nós temos tentamos ter sempre o melhor e isso faz com que nós também tenhamos aqui um padrão de qualidade e as pessoas, na altura do Natal, procuram-nos, vem de Porto, vem de Monção. Do Brasil. Vem do Brasil. Já sei que você até que estava se tornando um ponte dos brasileiros. E agora, depois que essa matéria for ao ar, mais ainda pela sua simpatia, pela diversidade que nós temos aqui. Eu, por acaso, tenho uma história muito engraçada que um senhor brasileiro, que é da Maia, vem aqui, quando vem a Portugal, vem aqui buscar o bacalhau. E ele tem uma cadeia de supermercados no Brasil. Ah, está vendo? Porque você atende bem e... E nós temos um produto diferente, diferente para melhorar. Portanto, é isso que nos define, a qualidade de finis, o atendimento também, as pessoas gostam do nosso atendimento e vamos lutando. E vai fazer que nem a equipe, já estão ali, preparando ali, levando umas cozinhas para o Brasil. O problema agora é a bagagem, mas vai dar sempre o jeitinho. Muito obrigado, uma simpatia a você. Muito obrigada e um abraço para os nossos conterrâneos portugueses e brasileiros, porque somos irmãos de laços. E isso é muito importante, que essa amizade, essa relação que sempre existiu, que os brasileiros gostam muito de Portugal e nós também gostamos muito dos brasileiros. venham, são muito bem recebidos em Portugal. Portanto, venham e a gente está aqui para receber. Desse jeito eu vou perder o emprego daqui a pouco. Um grande abraço, uma dica do programa Cinha Portugal, aqui na linda vila de Ponte de Lima. Obrigado.